Fui num casamento de duas amigas no interior Não teve sermão de padre, nem a bíblia do pastor Elas convidaram forró pé de serra pra celebração Foi um matrimônio exótico, uma festa performática, chorei de emoção Fui num casamento de duas amigas no interior Não teve sermão de padre, nem a bíblia do pastor Elas convidaram forró pé de serra pra celebração Foi um matrimônio exótico, uma festa performática, chorei de emoção A sanfoneira aproveitou e pediu a mão da namorada O zabombeiro se empolgou, deu um beijo no garçom que estava servindo em quadra Foi bonito pra caramba, teve shot, teve samba, funk, rock e maracatu As noivas até reçaram e depois se embriagaram com cachaça de jambu Fui num casamento de duas amigas no interior Não teve sermão de padre, nem a bíblia do pastor Elas convidaram forró pé de serra pra celebração Foi um matrimônio exótico, uma festa performática, chorei de emoção A sanfoneira aproveitou e pediu a mão da namorada O zabombeiro se empolgou, deu um beijo no garçom que estava servindo em quadra Foi bonito pra caramba, teve shot, teve samba, funk, rock e maracatu As noivas até reçaram e depois se embriagaram com cachaça de jambu Fui num casamento de duas amigas no interior Foi um matrimônio exótico, uma festa performática, chorei de emoção Fui num casamento de duas amigas no interior Foi um matrimônio exótico, uma festa performática, chorei de emoção Fui num casamento de duas amigas no interior Foi um matrimônio exótico, uma festa performática, chorei de emoção